Boa tarde, gente! Eu preciso compartilhar com vocês uma história que aconteceu hoje. Vocês bem sabem, então, que o nosso tema é um tema constante, né? O cuidar um do outro, e agora a gente tá, então, com esse slogan, né? Faça o bem que o bem vem, faça o bem que o bem vem. E eu quero usar muito ele pra que ele realmente possa ser introjetado pelas crianças, por mim, né? Que a gente possa vivenciar isso. E aí, deixa eu contar pra vocês que hoje teve uma situação muito interessante, muito interessante. Como vocês sabem, eu sou surda, eu uso aparelho auditivo, né? E hoje, olha só o que aconteceu. A prof foi sem aparelho, porque eu me passei, pessoal, e as minhas pilhas acabaram. E aí acabaram, e eu fiquei, tirei um, fiquei com outro usando, e aí acabaram as pilhas. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou dar aula, né? Sem meu aparelho. Eu disse, bom, eu vou fazer como eu fiz a vida toda, vou fazer leitura labial, né? E vou ficar na contenção pra que o barulho não seja muito grande, nem o meu e nem o deles. Embora eu tenha absoluta certeza que quando eu tô sem aparelho, eu falo muito mais alto. Se eu falo alto naturalmente, com um aparelho, que não é natural, né? Sem o aparelho é uma gritaria. Então, se as crianças estão falando mais alto ainda, a ponto de eu escutar, é porque elas estão muito, né? Então, a gente tava na nossa hora de leitura. Todo dia, a gente, eles escutam uma história, né? A função é a escuta da história. E em algum, essa semana, a gente tá variando os espaços, né? Então, essa semana, a escuta da história foi na pracinha. Eu paro o momento do brincar, reúno eles pra eles escutarem uma história. E aí, hoje, na hora da história, a gente lê o abecedário da bicharada. Algo assim. E aí, eles falavam uma letra, eu li o nome do bicho e li o que falava daquele bicho. Uns versinhos. E o volume alto, alto, alto. E eu chamando a atenção aqui, chamando a atenção ali. Daí, eu disse, gente, não dá. Deixa, assim, ó, a profita tem que contar uma coisa pra vocês. A profita sem aparelho. Então, a profe não tá conseguindo. Eu sei que tá chata, a profe tá muito chata. Tá chamando a atenção de vocês bastante. Mas vocês têm que, ó, têm que ajudar a profe. Assim, ó, tem que acalmar, pessoal. A gente tem que acalmar. Aí, fui falando assim. E daí, eles disseram assim, profe, vamos fazer, então, a hora da calma. Vamos, 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 daí o menino, ah, vamos escutar a música. Toda foi, tá aí, profe. Eu disse, ah, ele não tá. Mas vamos fazer a hora da música. E aí, gente, olha a lindezura que aconteceu. Eles começaram a cantar leve e suave. Uma menina começou, os outros foram, de repente, eles estavam cantando a música, que é a música leve e suave do Lenine. Eles estavam cantando essa música. Com o intuito de acalmar, acalmar a profe e acalmar-se. Então, assim, eu preciso compartilhar com vocês, porque eu acho que é uma conquista. A infância parar pra fazer escuta, ou a infância criar um ritual de calma, é algo bem interessante. E eu me senti muito feliz com esse momento. Muito feliz. Eu acho que são recortes fundamentais pra gente seguir acreditando numa prática, que é a prática do movimento e da interação. Que nem sempre é tranquilo, viu? Não é tranquilo. Hoje tivemos momentos, assim, que não foi nada tranquilo. Mas é isso, gente. É conviver pra aprender a viver. É conviver pra que os conflitos sejam criados e resolvidos. Essa é a proposta. Então, é isso. Só queria compartilhar com vocês e agradecer pelos filhotos que vocês têm e que compartilham comigo. Que a gente possa seguir tendo momentos leve e suave.